Música 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 Campeonato Paulista Sub-17 Olha como aperta o Cauê Como tem que sair de jogo O passo é bom por dentro Do Osasco, Felipe tira Osasco, olha só Como vai tocando bola Vai embora o Igor Felipe, pediu, recebeu Já sai da tabela Bola pro Cauê Sangue novo, entrou agora no campo Felipe, metendo três dedos lá pro Cauê Atenção, Kleber, Cauê Cauê também, Natan Tentou o toque por dentro Veja como a bola fica aí, Otadio Felipe, não, Cauê Rafíssios Tocou O Felipe tá bom lá pro lado esquerdo pro Danilo Vai subindo o lateral Nem segundo tempo em prova Subiu ali Camisa 17, Cássio Olha ele aí brigando, Cássio E o toque por dentro aí Pro Cauê Lá vai Cauê Faz a garrafinha Pintou, pintou Cauê Ó o Felipe lançando pro Cauê O Cauê chegou Falhou ali a defesa Outro jogador bem criativo Toque de Patrick Cruzou Olha o toque Gol É do Osasco E um belíssimo gol do Cauê Camisa número 17 E um belíssimo gol do Cauê E um belíssimo gol do Cauê E um belíssimo gol do Cauê � 我们 E aí Olha o pé direito, Cauê ajeitou Olha esse passo do Cauê, ajeitou, tocou de primeira o Lucas, de novo o Lucas, bom Ajeitou do Flamengo